Amém Amém Para mim é um motivo muito bom de poder estar com os irmãos Amém Amém Eu vou ser sucinto na Palavra de Deus e vou cantar aqui uma canção Amém Vou pregar uma mensagem punhal curta e objetiva Amém Pode cantar uma canção que fala que nós temos o Deus que nos ama Ele tem a vida Ele tem a paz Amém Ele cuida de nós aqui A Palavra do Senhor diz clama-lito Responde-a-te aí Amém 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 A Bíblia diz Lança ao Senhor toda sua ansiedade Sua preocupação Amém Porque Ele tem que cuidar de ti Amém A Bíblia diz É nossa leve e momentona de tripulação Não se pode comparar com a glória de Deus O que vai ser manifestado nos nossos dias Deus disse assim a Moisés Moisés Eu vou te usar para libertar o meu povo Moisés teve experiência ali Diante daquela sassa Um monte de sinais E nesses dias também nós vamos ter Experiências com Deus, amém? Tem um Deus que me ama E tem a vida e tem a paz Sou teu Deus E te amo Tenho a vida Tenho a paz Pare de sofrer Agora E saia deste mundo Vamos Sou teu Deus E te amo Tenho a vida Tenho a paz Parem de sofrer Parem de sofrer Agora E saia E saia deste mundo Entrega o teu caminhão ao Senhor E confia nele E tudo ele vai fazer Amém? A Bíblia diz Clama a mim Responder-te ele Anunciar-te em coisas grandes e ocultas que tu não sabes Então nessa noite Deus está aqui para ouvir o teu clamor Sabe por que? Ele é o Deus que te ama e te cura Eu sou teu Deus E te amo Glória a Deus E tenho a vida Tenho a paz Canta assim comigo Eu tenho um Deus que me ama Eu tenho um Deus Que me ama Ele tem a vida e tem a paz Ele tem a vida Tenho a paz Eu tenho um Deus que me cura Eu tenho um Deus Que me cura Ele tem a vida Tenho a paz Eu tenho este Deus Eu tenho um Deus Que me ama Ele tem a vida Tenho a paz Ele tem a vida Tenho a paz Ele tem a paz Como não pode dar Ele tem a vida Tenho a paz Glória a Deus Amém Nosso Deus está conosco Em todas as glórias Da nossa vida Glória a Deus Queria que os irmãos Abre-se a palavra de Deus Comigo O livro de Salmos Salmos 121 Amém Salmos Livro de Salmos 121 Glória a Deus Aleluia Mesmo assentável Mesmo Eu vou ler os irmãos Acompanhe Salmos 121 Diz Eleva os meus olhos Para os montes E pergunte De onde me vem o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá Que o teu pé tropece O teu protetor Se manterá alerta Glória a Deus O Senhor é o teu protetor Como sombra Que protege Ele será a tua direita De dia o sol não te ferirá Nem a lua de noite O Senhor Protegerá de todo mal Protegerá A tua vida O Senhor Protegerá A sua saída E a sua chegada Desde agora E para sempre Aleluia Vou repetir o versículo 8 O Senhor Protegerá A sua saída E a tua chegada Desde agora E para sempre Amado Deus Obrigado pela tua palavra Tua palavra diz Que lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para Os nossos caminhos Que nessa noite Nossa mente O nosso coração Esteja cativa A vida e a vida Da tua palavra Em nome de Jesus Entregamos toda a preocupação Toda a ansiedade Em nome de Jesus Lançamos os teus pés Confiando que o Senhor É o nosso pastor E nada vai nos faltar O salmista fala No livro De Salmo 37 No versículo 5 Diz Entrega O teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Entregar né irmão Confiar Entrega O teu caminho Ao Senhor E tudo ele vai fazer E um pouco antes Ali no meio No salmo 37 Diz Olha Você não Te preocupa Com aquele Que se prospera Que está prosperando Diante de você Porque logo Ele vai ter A poção dele E aí o salmista Conhecendo a Deus Andando com Deus Ele disse Entrega O teu caminho Ao Senhor Irmãos A palavra de Deus Diz que nos últimos dias O amor de muitas pessoas Iria se espiar Nós vivemos um tempo Irmão Que servir a Deus Não é para qualquer um não Servir a Deus É para aquele que tem o selo da promessa Lá no livro de Efésios capítulo 4 Versículo 30 Diz Que nós Estamos selados Pelo Santo Espírito de Deus Para o dia da redenção E sabe o que chama o texto Atenção O que me chama a atenção Ele diz assim Ele começa falando E não Entristeçais O Santo Espírito de Deus Irmãos E íamos lá para João Jesus falou assim Olha Eu vou para o Pai E não vos deixarei órfãos Eu enviarei quem? O Santo Espírito Ei O Senhor diz Eu enviarei O Espírito Santo O outro Consolador Jesus disse que Ele veio Para que nós tivéssemos vida E vida com Abundância A Bíblia diz Não vos conformeis Com este mundo Mas Transformai-vos Na renovação Da vossa Mente Irmãos O nosso combate Não está Em outra região A nossa preocupação Tem que estar aqui Ei O apóstolo Paulo Chama a atenção da igreja Assim olha Tudo que seja bom Tudo que seja perfeito Tudo que seja agradável Seja o vosso modo de Pensar Irmãos É tempo De pensarmos Que nós somos vencedores Aleluia É tempo de nos levantarmos É tempo de crermos na promessa Está escrito Passará os céus E a terra Porém A palavra de Deus Ela permanece Aleluia Irmão O homem é falho A gente se decepciona Você se decepciona Com a pessoa Que você ama Você pode se decepcionar Com o pastor A Bíblia está dizendo Hoje mesmo Estava evangelizando Um jovem ali na rua Falei jovem A Bíblia diz Maldito homem Que confia no homem Ei A Bíblia diz Aonde estiver o teu coração Também estará o teu Tesouro Diga comigo Aonde estiver Diga forte Aonde estiver O meu coração Ali estará Ali estará O meu tesouro O meu tesouro Então o somista Ele começa dizendo Eu elevo os meus olhos Para os montes Da onde me vem O socorro Eu quero te falar Nesta noite Você tem que colocar Os teus olhos Em Deus Deus está dizendo Aqui em primeiro lugar Olha para mim Confia em mim A Bíblia diz para mim Passa os céus A terra Porém a palavra De Deus Irmãos Ela permanece Amém Deus não é homem Para mentir Nem filho de homem Para se arrepender O que ele tem Para fazer Irmão Depende Só de você Não depende mais dele Só depende De mim De você Ei Os que confiam No Senhor São como Um monte de cião Que não se abala Mas permanece Eu permaneço Você permanece nele Eleva os teus olhos A Deus Eleva o teu coração A tua mente Os teus projetos Diante de Deus Essa é a palavra Que Deus tem ministrado Ao meu coração Passa tudo Irmão Passa dificuldade Passa diversidade Mas Deus Deus não Deus não Eu vou repetir Passa tudo Irmão Tudo passa Tudo 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 Eu fico assim Eu falo assim Deus Levanta Mulheres Senhoras de oração Para ver Sua ministério Para que eu não Venha me decepcionar Para que os meus olhos Estejam sempre voltados Para Deus Sabe por que muitas vezes A gente se decepciona Alguém Nós somos Somos carismáticos Somos pessoas Que creem no Espírito Santo Creem que Deus pode usar alguém Para falar conosco Aí alguém diz Ah, mas houve alguém Que falou Que ia acontecer Isso não aconteceu A Bíblia diz Ei O apóstolo Paulo disse Timóteo Você recebeu uma palavra Quantos aqui tem recebido Uma palavra de Deus? Glória a Deus Quantos confiam na palavra de Deus? Glória a Deus Se você confia na palavra Você tem que permanecer na palavra Ei Eleva os meus olhos Para os montes Eu não vou levar meus pensamentos Para o governo Eu não vou levantar meus pensamentos Para que o homem errou Isso ou aquilo Não Eu tenho que levar Eleva os meus olhos Para os montes Da onde me vem o socorro O meu socorro, irmão Está em Deus O meu milagre Está em Deus Cada um de nós aqui O irmão acabou de orar Senhor, abençoa o teu servo É verdade Nós temos necessidade Temos Mas a Bíblia diz Que em Cristo Jesus Cada uma delas Serão supridas Aleluia Glória a Deus Hoje, irmão A gente está vivendo Um tempo, um evangelho Que o evangelho Diante de muitas pessoas O amor de pessoas De muitas Tem se estriado Mas a Bíblia Me diz Que eu posso Andar em novidade De vida Você pode ter Experiências novas Pastor, eu tenho Quarenta anos de evangelho Glória a Deus Mas eu quero te dizer Que Deus Ele é o mesmo ontem Hoje E eternamente E ainda Ele faz Ele ainda pode Ele ainda cura Ele ainda batiza No Espírito Santo E o mais importante Ele dá A vida eterna Aleluia Estou aqui nessa noite Para lhe dizer Não tira os teus olhos Não Viu, irmão? Não Não tira os teus olhos de Deus Nunca Nunca O salmista Diz Eu vou Elevar os meus olhos Eu vou confiar Esperei com paciência No Senhor E Ele se inclinou Para mim Os seus ouvintes E ouviu O meu clamor De onde me virá o socorro? Está dizendo a Bíblia O meu socorro O meu milagre A minha provisão A cura do meu filho A ressurreição De uma situação A minha esperança Diz a Bíblia No livro de Romanos No capítulo 5 Diz A esperança Não desaponta Por quanto O amor de Deus Irmão Ele é derramado Em nossos corações Pelo Santo Espírito Do Senhor Eu quero dizer O Espírito Santo Ele tem um papel Muito importante Na tua vida Sabe o que é? Que você sempre esteja Ligado Em Deus Uma conexão Somente entre você E Deus A gente fica preocupado Com muitas situações Que nós estamos vivendo Essa situação Do governo Crise para lá Crise para cá Mas O apóstolo Paulo Falou o seguinte Lá no livro de Filipenses capítulo 4 Ele falou Ó Filipenses Muito obrigado Porque vocês Têm contribuído No meu ministério Vocês São uma bênção Mas eu quero deixar aqui Bem claro Eu acredito que Que ele expôs aquilo Para a igreja Naquela época E ele expôs assim Ei Deus Tem me ensinado E olha o mistério De Deus O próprio apóstolo Paulo Fala sobre uma revelação Que está aqui Quando eu elevo O meu coração A minha mente Hã? O que que a Bíblia diz De tudo que tens Guarda o O que irmão? Agora diga forte O coração O coração Porque a Bíblia diz Que do coração Procede As saídas da vida Olha que revelação Aí o apóstolo Paulo Falou assim Olha vocês Têm contribuído Vocês têm Me abençoado Mas ele disse Olha Deus Tem me ensinado Estar bem Tanto No tempo Da angústia Lá no livro De Romanos capítulo 8 É Que me separará Do amor de Deus Será morte Será perseguição Será fome Será nudez Será principados Será protestados Ele disse Absolutamente nada Pode me separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus Querido E aí Ele falou assim Ó Vocês são A bênção Filipense Vocês têm Aprendido O que é semear No ministério Vocês têm sido Contribuintes Na minha missão Glória a Deus Estar bem Tanto Na abundância Como na A gente não quer Falar escassez Não quer Mas sabe o que Deus está te dizendo Eu estou contigo Estou contigo Eu Não permitirei Que os teus pés Vacilem Ei Deus não mudou Irmão A nossa alma Pode dizer Até que Que Deus Nos esqueceu As circunstâncias Todas Podem dizer Contrário Mas o salmista Diz Ei Ó minha alma Por que te abates Dentro de mim Espera Em Deus Será que Eu e você Temos esperado Irmão Deus está Nos chamando Atenção Para que Coloquemos Nele A nossa Confiança Ei Eleve os meus olhos Senhor Eu não estou vendo Nada Não está acontecendo Nada A minha família Parece que Quanto mais eu oro Mais está Se afastando Do Senhor Eu meu Deus Estou orando Pelo meu filho O que é que está Acontecendo Mas o salmista Diz Eu porém Eu vou esperar Eu vou confiar Elevo os meus olhos Para os montes O guarda De Israel Irmão Ele não dorme Ei Ó meu irmão Aleluia Estamos de pé Temos caminhado Somos de Deus Você já passou Situações difíceis Eu já passei Por momentos difíceis E não Nosso Deus Nunca Mudou Amém Então O Senhor É o meu protetor Aleluia Glória a Deus Como sombra Que protege Dedia o sol Não me ferirá Aleluia Nem a lua De noite O Senhor Protegerá De todo mal Protegerá Sua vida Ele guardará A sua entrada Em A tua saída Irmão 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 Por isso que a Bíblia diz Não vos conformeis Não te preocupa Com as más notícias Não te preocupa Com as adversidades Aleluia Glória a Deus Irmãos O Evangelho É poder de Deus Evangelho É poder Mudança De vida Transformação Amém Num tempo Em um tempo Que muitas pessoas Estão se estriando Amém Vamos orar a Deus A minha oração Nessa noite É que nós Elevemos Nossos olhos Diante de Deus Nosso coração Aí sim Eu lembrei Que eu ia falar Sobre um mistério Que o próprio Apóstolo Paulo Falou assim Ei Eu oro a Deus Olha que revelação tremenda Ele falou assim Para me fechar Esse tempo aqui Para nós orarmos Eu oro a Deus Eu falei sobre elevar os olhos Diante de Deus Amém Eleva os meus olhos Para os montes Da onde Me virá o socorro Aí o irmão Paulo Falou assim Ei Eu oro por vocês Para que Os olhos Do vosso coração Sejam abertos Para que entendais A glória a Deus O Espírito de Deus Trabalha na minha vida E na tua vida Que nada desse mundo Vem tirar o foco Amém Pode ser doença Pode ser problema Ou financeiro Pode ser o que for Deus está te dizendo Não tire o foco O apóstolo Paulo E eu fecho com isso Dizendo para você Eu oro a Deus Para que seja perto Os olhos do vosso coração Para que entendais Se o apóstolo Paulo Falou isso irmão Isso pode acontecer Na tua vida E na minha Deus não faz acepção De pessoas Deus não tem Filhos predilectos Ele tem filhos Filhos que estão Na vigília Da 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 Ligado Entronizado Ele Conexão Amém Conexão entre você E Deus Como é que é isso Não vacinar os pés O guarda de Israel Irmão Não Dorme Você crê que Deus Está falando de você Nesta noite Você crê que Deus Pode mudar Essa situação Que aos teus olhos Parece difícil Parece que não tem jeito Parece que Essa porta não vai abrir Parece que não vai O nosso Não Tudo é possível Irmãos É verdade Eu acredito em avivamento A Bíblia diz Irmãos conhecem O Salmo Perdão Livro de 2ª Capítulo 7 Versículo 7 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Se arrepender Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Aleluia Perdoarei os seus pecados E Salarei A sua terra Então vamos Oxalá que Deus Esta noite Encontre Essa Essa liberdade Na tua história Que Deus encontre Liberdade Dentro de você E aquilo que Deus Planejou Irmão Renato Lá na sua história No seu companheiro Na vida dos seus filhos Você que me ouve Você que está vendo Isso que vai chegar Na sua casa Amém Presta atenção Deus é capaz De mudar A tua história É irmão Deus é capaz De fazer um milagre Em você Seja qual for ele Espiritual Emocional Sabe o que a Bíblia diz No livro dos evangelhos No evangelho está escrito Eu Eu Jesus falou Eu vos abençoarei 100 vezes mais Aqui nessa terra E o mais importante Sabe o que é para mim A vida eterna Aleluia Lógico A gente quer o melhor Eu quero um carro melhor Eu quero uma casa melhor Você quer sair do aluguel Você quer Uma mudança na vida Do teu filho Na vida do teu marido Você que está orando Deus vai fazer Mas você não pode tirar o foco Porque se você tirar o foco A sua fé Por isso que a Bíblia diz Não sejais Constantes Na vossa fé Tiago Falou Aquele que não tem fé Peça a Deus Deus lhe dará de graça Deliberadamente Quer dizer De graça É de presente Só pede Deus tem para você Amém? Então nós vamos orar a Deus Eu quero orar com você agora Nesse momento Coloque a mão no seu coração Amado Deus Obrigado por esta palavra Pai No nome de Jesus A Bíblia diz Passa os céus e a terra Porém a tua palavra Senhor Ela permanece para sempre Nós te clamamos agora Pai Para que o Senhor abençoe Ó Deus Cada pessoa que ouviu Essa mensagem Essa pessoa também Que seja alcançada Por essa singela mensagem No nome de Jesus E que todo obstáculo Que toda muralha Que toda dificuldade Seja antecipada Se alguém está pensando Em suicídio Se alguém está pensando Em morte Eu repreendo No nome de Jesus Porque Jesus disse Eu vim para que tenhas vida E vida com abundância Se alguém está doente Acamado Com a enfermidade Aonde for Pai Perto Longe Em nome de Jesus Nós repreendemos Toda doença Todo espírito de morte Toda cegueira Todo câncer Todo mal Seja destruído Em nome do Senhor Jesus Nós declaramos Senhor Que os nossos olhos Sejam abertos Senhor Nós queremos ter os olhos Fitos no Senhor Levamos nossos olhos Para os montes Da onde vem o nosso socorro Nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Amém? Que Deus abençoe a sua palavra Irmãos É... Eu ouvi aqui uma oração, né? E Jesus, irmão Ele diz na sua palavra Tudo Que a gente pedir a Deus Crendo Em oração Ele vai fazer Amém? Amém? Amém